Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Ô, a manhã tá brava Ou você leva esse Ou então não leva nada Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Ô, a manhã tá brava Ou você leva esse Ou então não leva nada Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Meu dinheiro não rende Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar Eu vou ter que rebolar pra lhe pagar